Música 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 Olha que bonito! Lançar a barra dele Não Cara, olha na minha mão esquerda Tá vendo que ela segura uma cabeça? Ah sim, eu ouvi Eu ia perguntar qual delas Uma tá segurando a espada Então olha a outra, quem vai querer olhar a espada dela Peraí que eu tenho que ler minhas habilidades O que? K? Ah é K Celestial Beam, ela assuma um laser Ah é aquele laser chave É, você quer que eu te fale o que elas fazem? Você sabe já? Sim, sim, sim Tá, primeiro você vai marcá-la Vai soltar um laser depois de alguns segundos Aquele laser lá A sua segunda, você vai começar A brilhar e os inimigos que estiverem em volta Quando você usar vão ficar lento E aí se eu não me engano depois de um tempo ele explode e dá dano Eu não tenho certeza de como é que funciona ela Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o charge de alguma outra habilidade E a terceira É Se faz aquele círculo Essa serve pra duas coisas, ela dá dano e cura Quem tiver dentro É, tipo, quem tiver dentro por inimigo leva dano e a gente se tiver dentro cura E o seu ult É o ataque da Lux É o ult Ah tá É praticamente a mesma coisa que o primeiro Sim Começa com o primeiro Que aí é assim ó Os minions vem desse jeito aqui ó Vem em fila Então você vai lá na frente e usa na fila deles Então você vai lá na frente e usa na fila deles Que aí você acerta todos É, acho que você não acertou nenhum mas tudo bem Eu fiquei com medo daquele bicho que vem correndo pra cima É o macaco ainda Eu ia te fuder Ah, talvez ele seja um Cuidado É, pra um macaco que ficou na cara do laser Ele me acertou Ah não, ele não dá Não é tão fácil se matar no começo Au, droga Ai 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 Eu acho que é bom portar O que? Que skill que eu porto? Pra levar o level máximo pra ele Ou é bom revisar? Essa é a primeira Ah, o macaco tá morrendo Todos eles estão morrendo Matou 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 Dá um Para de correr seu viado Sai Miriam Você não pode Break esse bloco Você não pode atravessar Esqueci de te avisar Foi mal Eu achei que dava passar entre eles ali Tem 3 cura, né, deixa eu usar Você pode ficar dentro dela também pra se curar, sabe? É meio que a intenção de usar cura Só curou eu Ah, tá bom Cara, eles estão sumidos, eu não tô gostando disso Eu tô olhando pro mapa Cuidado Cuidado que eu tô em atacar com você Ah, macaco Ah, meu Deus Gente E aí, tô correndo, querem saber Querem saber se for morrer pra um noiteu Não, eu tô correndo, eu tô aqui de seu lado Ela é meio macaco, ela é meio macaco, ela é meio macaco, ela é meio macaco Errou Ah, não Eu ia falar que parece que o laser também cura, mas não é porque eu tinha usado a poção Ela ainda tá curando A explosão dura, cara Acho que ela fica 20 segundos curando Nossa Põe aqui Eita, esse personagem aí é legal Ai, meu, se explodiu Eu não sei o que que se faz quando explode, mas se explodiu Ah, segundo que tá escrito aqui dá 60 do dado mágico Na verdade ele é mago de um ataque Ai 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 Ele é mago Ai 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 Ele congelou Eu to apertando qwer pra usar as habilidades Olha lá ta em fila, usa um laser tu não tem mana Ai não é Ah beleza só tem rare ataque na armada Minha mana recupera tudo O que é que eu pego isso? Um inimigo foi morto Me ajuda aqui porque eu não tenho o que fazer Double Kit Um inimigo foi morto Um inimigo foi morto Ah! Verdade, eu estava esquecendo disso Que? É que ele tem que chamar minha quer voltar? você está sem? é, eu quero mas não vou ainda não, porque eu preciso de dinheiro cara, cadê os inimigos? notou que sumiram todos? só tem esse aqui no mapa, o resto está tudo sumido nossa, meu laser mata os inimigos e tem um monte de gold eu odeio bicho que congela eu vou vida, uhuu quando sair do goldau eu vou curar mais peraí que eu vou, vou ver se eu consigo matar o minion que deu a mana ih, o macaco voltou, o macaco voltou, o macaco voltou droga, mataram o minion que deu a mana esse macaco está nível 5? ih, fodeu ai meu deus, sai de cima de mim macaco vem, vem, vem vou explodir velho, isso ai é pra deixar eles lerdos ai merda é, eu morri ai merda, o macaco usou ult você morreu? não eu fiquei sem entender nada eu apertei é porque da fear ai você não entende nada double kill você ai ou alguém deu double kill alguém tchau um inimigo foi morto eu quis usar pra saber como é que era um inimigo foi morto ah, meu deus tá calor tá calor é, cadê os caras aqui de baixo? eles estavam com pouca vida? eu acho que ele saiu daqui e entrou no mato, acho que ele tá indo mid ou ele foi pegar buff sua equipe destruiu uma torre do inimigo sua equipe destruiu um inimigo sua equipe destruiu um inimigo cara, eles estão pegando todos os buff aqui do meio porque não tem uma show, 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 show ah, você tá aqui sim ah, isso da slow meu deus a nidia ajuda a matar esse macaco, carai ah, merda, ele me congelou ah, mas que chato essa parede vambora droga a nidia eu tô sem mana droga droga cara essa é a coisa mais chave desse personagem que é melee eu tô sem mana oh, morreu oh, dá pra levar todos um inimigo foi morto kill the turret kill it, kill it with fire oh opa eu acho que ele vai começar a me bater isso não vai ser legal ela vai morrer já eu destruí ai, destruí-te o macaco está lá eu não vou ter que tentar esse macaco ele está destruído um inimigo eu tô sozinho aqui com o macaco nem fudendo que eu vou ficar aqui eu vou ir, eu vou ir Artemis está vindo olha, eu achei eu não achei nada Artemis, eu achei que ela ia vir me ajudar ah nossa, o último macaco hahaha, eu consegui escapar porque eu vou te dar fear tipo, fear me fez andar pra fora eu acho que tem alguém me perseguindo tem alguém me perseguindo o macaco tá me perseguindo, se você diz ah, deu-se um ih, eu tô sem sem mana hum nossa arrancou muita ah, ele quase morreu não ih, ih, ih 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 tá dormindo hein eu? é? eu não, por que? ficou quieto do nada haha, eu tô lendo aqui o que as coisas fazem ah mais mana, mais health não, isso aqui não é magical power, magical power, ah ah ah, eu achei que eu tinha morrido antes porque a hora que eu fui usar meu ult no 4, eu apertei R ai abre a janelinha de quem me matou da ultima vez ai eu amo ah ah agora eu tô mais rápido fechinho minha boca uuuuuh 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 shhh o rat tá vindo pra cima de mim Matei! Ah, matei com o meu ult Parei de chota Eu erro todos os botões Diz que está o de Kenichi é do outro time É do outro time Droga Queria ter matado Ah, a gente vê até o gold Do time Aqui! Nossa, esse raio é muito burro Puta que pariu Agora atacando ele, ele se jogou da torre Foi o kill mais fácil que eu já fiz Ai 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 Meu deus, esse laser mata todos os minions Ah, pelão Nossa, deixa eu ir para rapidão Vamos lá Tipo, a única coisa O único problema é que eu mal vejo motivo para entrar na jungle nesse jogo Será que não tem char que vai jungle? Tem, essa aqui que eu estou é para ir jungle Tem, essa aqui que eu estou é para ir jungle Mas não tem tanto motivo assim para ir Não compensa Nossa, tem um cara perseguindo aqui Ah, parei de chato Ah, esquivei Fuz do nada Não Ouch, espinhos Calma que eu estou tentando chegar ai Só tem um cara em você e tipo Artemis está indo Oh deus essa janela do R É muito chato Eu aperto o R, fica essa janela na frente Pra que você aperta o R? Por que eu estou acostumado com um louco Que o U deus é R? Oh, vou usar Olha só O que eu acho que ele tem que curar Cadê o bagulho de cura? Não preciso não Posso? Ah, eu vou usar Porque eu também Porque eu preciso também Ah, de um batom aí logo Mais importante Ah, perdão E eu tenho lifesteal Eu não Quer dizer, eu tenho uma habilidade que faz isso Tá bom Cara, não, meu deus Eu vou torrentes que ele chegue Eu vou torrentes que ele chegue Ai, ai, ai Esse bicho Ele vai usar aquela parede Laser Serou Chegou lá Como é que é o nome daquele cero grandão? Não lembro Não sei Não lembro, mas esse é o que você usou Não lembro Cuidado que o bicho está indo para cima do cesto, viu? Ele está me perseguindo Eu vou ver se tem o O buff de mana ainda está ali Preciso Uh, você está aqui Eu vou ler para ele, tato Pode nascer Ah, ele parou de um peito de um... Não, ele não parou Cadu o game? 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 Vai, macaco Vai, macaco Vai, macaco Ele vai usar a parede Que eu estou até vendo aí, viu? Peso Vem cá, maldito Essa parede mais apelona que é da mídia Por quê? É porque no bloco, quando você clica para a direção Ela... Droga! Eu não acredito, roubou-me aqui o filho da puta Eu venho lá da puta que pariu para matar ele e rouba Desgraçado Nossa, esse buff de regime de mana tá... Me servindo muito bem Aaaaaaah O nível do mal Aliás, a nível, meu Deus É a fênix Não! Essa trepa é mossa Por que fênix? Você nem tá aqui Eu tô, eu tô... Tô aqui no meio Nossa, olha lá do lado direito Eu vou lá Eu não acredito Cara, tá todo mundo roubando minhas kills É, roubaram um monte das minhas também Cara, que filho da puta, velho Eu aqui, matando o bicho que tinha fugido dela Só veio acertou uma flecha e matou Roubou-me aqui BABIA BABIA Hã? BABIA BABIA M.F. A fênix morreu M.F. BABIA M.F. Tem um instilante Ó tem um cara que, ouch! É o Rha Fica muito massa esse líder cara Agora eu vou vazar porque eu tô sem mano Vou voltar ou vou comprar Aliás, eu vou usar meu ult lá naquele lado Volta Que cacete esses caras roubando minha skill E a... Ai meu deus, não me... Ele foi perseguir o outro, ainda bem Tá, eu vou pegar B aqui Meu deus, o que que foi isso? Caraca Um inimigo foi perseguido Um inimigo foi perseguido Ah, ganhamos Que susto Já ia falar Ganhamos Ai, vai ficar aí também Tô pensando Ó Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON